Prestação de contas, deputado federal Eduardo da Fonte. O deputado federal Eduardo da Fonte elabora a pauta Pernambuco em combate às drogas, que são ações concretas para o enfrentamento às drogas. Hoje, 90% da violência do estado de Pernambuco é decorrente do uso das drogas. Ou o bandido usa as drogas para assaltar, roubar, ou rouba ou assalta para usar as drogas. Então, o pauta Pernambuco de combate às drogas irá contribuir muito com o combate às drogas no estado de Pernambuco. Obrigado.